Opa, salve rapaziada! Vamos fazer o pós-jogo aqui Rápido porque estaremos em live Pra quem não sabe o que faz live pós-jogo Então vamos fazer o pós-jogo aqui Pra quem não vê a live Corinthians 2, Palmeiras 2 Diretamente da Nelquimica Arena Um jogo pra quem não tosse Pra Corinthians e Palmeiras Bate o jogo, vai ser um jogo gostoso de assistir Porque foi bom, apesar do campo molhado A chuva ter atrapalhado um pouco O espetáculo, né? Mas foi um bom jogo, até o primeiro tempo foi movimentado O segundo campo Já tinha dado uma melhorada já Mas continuou chovendo forte Hoje em São Paulo choveu, hein? Tá aqui no São Paulo São Paulo choveu demais hoje E foi um jogo interessante Quatro gols Algumas poucas polêmicas Fares individuais que a gente vai falar O jogo... Atuação do Everton hoje Jogou demais, cara Os dois goleiros jogou bem, mas o Everton jogou demais Não só o Everton, né? O Everton jogou demais O Everton jogou demais e jogou demais pros dois lados, né? O que vocês acharam desse jogo aí, rapaziada? Mano, pra mim, de verdade Eu vou colocar meu comismo aqui Eu achei que foi que eu... Esse empate passa muito pelo Gil, tá ligado? Eu não gosto de fazer caixas bruxas Caixa, é isso aí Eu não gosto de fazer caixas bruxas, tá ligado? E colocar culpa no cara só, mas não dá, mano Ah, o Gil fez o gol de empate Mas os dois gols do Palmeiras São em cima dele, mano Não pode O zagueiro de quase dois metros Tomar o gol de café De duas vezes de cabeça pro Rony, mano Não é porque o Rony não se cear Mas, mano, a altura do Rony Não pode acontecer, mano O Rony cabecear no mês de dois, mano Duas vezes, tá ligado? E você sabe que o Palmeiras é um time Que gosta de fazer cruzamento É um time muito forte em bola aérea E você fica deixando os caras cruzarem a bola na área, mano Dando escanteio de graça, tá ligado? É aquele negócio Que a gente sempre comenta aqui O time do Corinthians é o seguinte Joga, joga, beleza Quando vai jogar contra um time Que a gente nem escuta falar o nome no decorrer do ano O time estuda tanto o Corinthians Quando chega dentro de campo O Corinthians não consegue fazer nada Aí o Corinthians vai jogar um derby Tudo bem que ele entra de casa Mas deve jogar um derby Sabendo que, querendo ou não querendo Hoje, o time do Corinthians não tá melhor do que o do Palmeiras E parece que não estudou nada do time adversário Independente de ser em casa ou não Você tem que estudar seu adversário Você tem que saber aonde ele é mais forte Pra poder quebrar aquilo ali nele E o Corinthians parece que não faz isso Na verdade, o que eles estudaram Eles são incapazes mesmo É só incapacidade porque os dois laterais lentes Não conseguem acompanhar Não, mesmo pra mim É incapacidade É que não Parece que eles não entendem É porque assim, a bola aérea A bola aérea No jogo Nos derby O Corinthians Geralmente perde todos A maioria dos pegarem os últimos Cinco Pode pegar até mais derby Todos do Abel Todos do Abel Porque o Rony Ele é muito Como é que eu não posso dizer, cara Ele é um centravante insuportável na área É um centravante insuportável E nessa questão que o Felipe falou Do Gil ter vacilado Eu ainda acredito no Gil e no Bruno Mendes Porque o Rony estava flutuando muito ali Entre o Gil e o Bruno Mendes Então nunca sei ao certo quem era que Devia estar marcando ele Se eram os dois, se eram só Então eu vou colocar essa na conta dos dois Do Bruno Mendes e do Gil Porque o Rony quando centralizou Ele destruiu o jogo Quando era o Hendrick que estava ali centralizado Ainda estava bom O Corinthians conseguia levar Principalmente o Gil conseguia levar Vantagem em cima do Hendrick Como você falou Acho que o Gil foi o que mais marcou mesmo Porque o Gil estava marcando muito o Hendrick Então acho que quando trocou Eu acho que deu a hora do Gil Mas eu vou acreditar nos dois Porque o Rony Quem está mais colado no Rony é o Gil O Rony teve liberdade total Quando teve liberdade total Inclusive no segundo gol O segundo foi descanteio, né? Foi Inclusive só para pontuar O descanteio caiu Saiu porque o Fabio Santos E o segundo gol do Palmeiras Foi o cruzamento Tinha três jogadores Do Corinthians e o Rony Desses três do Corinthians Que era acho que Bruno Mendes e Gil E Renato Ou era Rogê Guedes e Gil e Renato O Rony era o menor de todos E parecia que estava um jogador do Corinthians Marcando o outro e o Rony sozinho O cruzamento do Vegas veio de frente, tá ligado? O Rony nem precisou O Rony nem precisou subir tão alto Ele tomou a frente do Gil Fez o gol Com três jogadores do Corinthians no lance Já não passava a ter tomado o gol do Rony Num cruzamento Que veio quase Vem dali de fundo Mas quase no meio campo O cruzamento que o Vega fez Que o Rony passou Entre o Bruno Mendes e o Gil E fez o gol E depois de sair do time no Corinthians Ficou nervoso Demorou a conseguir entrar no jogo O Rony demorou um pouco Aí acho que depois dos 20 25 minutos o Corinthians voltou a entrar no jogo Porque até aquele 2x1 ali O começo do segundo tempo Até os 25 minutos Onde o Palmeiras fez o gol Até os 25 minutos do segundo tempo Foi melhor que o Corinthians O Palmeiras criou mais chance O Corinthians estava meio nervoso E teve um Fagner várias vezes Pular pro Fábio Santos cobrir O Palmeiras conseguindo contra-atacar Com eficiência Então o Corinthians já conseguiu se aceitar Depois dos 25 Eu era contra o Corinthians Ter entrada por Juliano e Renato Augusto No começo do jogo Apesar de eu achar que o Juliano Fez até uma boa partida O Juliano fez uma boa partida Mas eu acho que Exatamente Mas eu acho que um jogo Onde exige tanta intensidade Contra um time tão intenso como o Palmeiras Você não pode ter dois meio-campos Com pouca velocidade Que é o Renato e o Juliano Eu acho que ele devia ter tentado Com o Fausto Vera Tinha o Michael também Que podia ter jogado Não jogou E optava pelo Rony Eu optaria pelo Fausto Vera O Mark só fala com o outro lado É que a gente acha o Rony ruim O Rony Ele é muito esforçado Para esse jogo Ele brigou pra caramba Mas Pela própria questão tática Pela saída de bola Rápida que ia precisar Para esse jogo Não era jogo para o Rony O Fausto Vera Sai melhor para o jogo Tanto que quando ele entrou O Fausto Vera Começou a atacar mais E mesmo que ele jogar Começou a aparecer E mesmo que ele jogar com o Rony Você fazia aquele esquema Jogava Rony, Fausto Vera E Renato e Atos Com o Fausto Vera E o Rony preocupado com a marcação E o Renato Augusto Com liberdade Ali para jogar com o Atos E aproximar do Iroberto E do Roger Guedes O Iroberto teve o jogo apagado Sim Mas eu acho que pouco Chegou a ele O jogo fica muito Do lado esquerdo Quando o Corinthians joga O jogo é muito Do lado esquerdo Do nosso ataque Onde fica o Renato Augusto E o Roger Guedes O jogo centraliza muito ali E poucas vezes A bola é cruzada para a área As finalizações Ou o Corinthians vai Ter a linha de fundo Cruza para trás Onde o Iroberto Já não está no lance Ou o Corinthians volta o jogo E vira a bola Ou tenta chutar ali Da entrada da área Mas pouca bola Chega no Iroberto As que chegam no Iroberto É aquela bicuda para frente Que ele tem que brigar Para conseguir fazer alguma coisa Criar alguma jogada Ou segurar a bola Para não chegar E Central Aguas Eu não vi isso Pouca bola chegou a ele Então eu não vou criticar Seu Roger Guedes Jogou bem Acho que o Palmeiras Ele tem uma vontade maior De jogar E para mim Apesar do 2x2 O Renato tem jogado Muita bola O Veiga também O próprio Rony Para mim o cara do jogo Foi o Everton Que catou demais hoje Teve Nossa O pior que o bicho Catou mesmo Quando você sai do jogo Com raiva dele Exatamente O que muito adversário Passa com o Cássio Hoje a gente passou Ele catou muita bola Hoje ele catou demais Teve umas 3, 4 bola No mínimo ali Que ele pegou Foi defesa Teve do Roger Guedes Teve a do Renato Augusto Teve duas do Renato Augusto Foi para cobrir também Que ele conseguiu tirar Uma com desvio ainda Com desvio Porque é pior Teve fogo amigo Teve fogo amigo também Foi do Murilo Ele cabeceou Ele cabeceou para trás Exatamente Então hoje Para mim o cara do jogo Foi o Everton Ele catou muito Catou muito mesmo Quando ele poderia ter saído Com o resultado Ele foi um jogo Meio que se inverte Foi altos e baixos Foi o Corinthians No primeiro tempo Criando muito mais Tendo mais chance De sair Ter feito 2 a 0 Apesar de ter tomado No final do primeiro tempo Aquele gol Com um balde Água fria Mas o que ele já tentou Estava melhor Podia ter saído Até com 2 a 0 No primeiro tempo O Palmeiras estava Meio assustado De marcar o primeiro gol Tanto que A jogada do fogo amigo Aconteceu antes Do primeiro gol Do Palmeiras Então O Palmeiras estava Assim meio Baquear caraca Tomando um gol Muito cedo Do Corinthians ainda Deu para sentir O Corinthians também Estava bem Também A postura foi diferente Aí o segundo tempo Se inverteu O Palmeiras voltou melhor Fez o gol rápido O Corinthians sentiu E demorou Até os 25 30 minutos Foi quando o Corinthians Conseguiu se reencontrar No jogo Conseguiu empate E foi um jogo legal De assistir Para quem não é Coritiano Palmeirense Para a gente Foi um jogo legal Mas fica aquele sentimento De que pô Deveria ter ganhado Acho que o Palmeirense Também sentiu Pelo fato De ter virado o jogo Mas foi um jogo legal De assistir Foi um jogo Movimentado A gente vai falar Mais sobre esse jogo Em live A gente vai fazer Só pós-jogos De 10 minutos Porque a gente está Fazendo live Então Não percam Nossas lives Tá gente E quem quiser Estão na membro Do canal Plano de Real 99 Ou 499 Tem acesso Ao WhatsApp Estica Personalizado Prioridade no chat Para conversar Para a gente live Sorteio de camisa Cartola Show de bola Família Clique no botão Seja membro Ganhe benefícios É isso Valeu É nóis E vai Corinthians Espero vocês Na live Família Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti